Música E aí 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 Omg Merda, 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 mais, 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 do poquete aqui, ah, 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 merda, 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 mais, 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 do poquete aqui, ah, 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 ah I Tinnike Hoping I Tinnike Hoping Certo!? Ah macaco motivando seuêtro! R$2mdr Gastar no meio de Eu! Porra meio de Eu! Gastar no meio de Eu! , Porra meio de Eu! pra fazer uma campanha, pra desarmar O plebiscito